A primeira filmagem que eu fiz na barragem, barragem de noel, você vê só aquela parte debaixo do alicerce. Hoje em dia, você já vê as paredes de cimento, já tá numa boa base de pegar água. Isso aí é a altura das paredes de cimento, a parte de trás, e a largura da parede, que segue direto. Hoje a gente tá acompanhando a barragem de noel, Então, parte 2, que é a primeira parte, a parte 1, foi de onde vinha o alicerce. Quando terminar de construí-lo aqui, essa parte de cimento, aqui vai ser uma parede, a parte escura, que é um barro, tem uma parede aqui alta. Porque quando a água vem de lá, de cima, ela vai encostar aqui, e aqui ela vai sangrar, vai passar água por cima. Se chovesse hoje aqui, a água já podia chegar aqui ó, um metro de altura, um metro de água Os funcionários ainda estão trabalhando aqui, trabalhando aqui, trabalhando né amigo? É mesmo. Essa pedra que ele tira do chão, tem que ser limpa no pastorão, Isso pra que, quando aplicar o cimento, colhe com mais resistência, entendeu? Olha, trabalhando direto né Zá, trabalhando direto né? Pra terminar a barragem. Faz que funcionário aqui, fica aqui, na parte 1 e parte 2. Essa parte aqui, que tá sendo colocada, essa parte menor de pedra, pra rejuntar ali debaixo, de um metro de altura aqui de fundura. Tem que ser assim, senão me dá vazamento né velho? É mesmo. Essa parte vai começar daqui, e vai chegar ali em cima, é onde vai ser a altura da parede de cimento. Vai ser essa altura e vai até o outro lado de lá, o outro nível. Vai ser essa altura aqui, vai chegar a faixa de 4 metros de altura. Deixa eu trazer mais massa aqui. Tá na parede agora. Todas as pedras tem que ser limpadas. Vem. 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 Ai todo o que dificil. . Vem. .